De volta ao vivo com o programa da comunidade, você que está do outro lado, obrigado pela audiência. Meio dia, 50 minutinhos e a gente já volta trazendo informações sobre o debate político aqui na tela do SBT, na TV em Tempo. Tivemos uma reunião, o diretor Ivan Nascimento participou, ele será o coordenador desse debate e a gente vai acompanhar agora os detalhes, não é isso diretor? Márcia Lasmar. Muito bem, 12 horas e 51 minutos, vamos mostrar na tela do programa da comunidade um protesto de trabalhadores de uma fábrica na zona oeste da capital amazonense, na avenida Torquato Tapajás. Eles reclamam principalmente de assédio moral e até assédio sexual nas dependências da empresa. Na tela do agora, solta aí diretor. Cerca de 700 funcionários aderiram à greve. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, eles reivindicam um aumento salarial de 9,5%. Além do ganho da inflação, o ganho real, o ganho de produtividade. Essa empresa faturou mais de 18 bilhões e não sequer quer dar um aumento digno para essas pessoas. Além disso, as mulheres alegam que sofrem assédio moral e sexual. Em relação a denúncia de assédio sexual, tem alguma coisa? Sim, muito. Muito tempo vem acontecendo isso. Assédio moral. O assédio moral aqui, infelizmente, algumas pessoas líderes não têm formação ou não sabem tratar as pessoas. Chega gritando, chega chamando nome, chega discriminando os PCDs. Pessoas que são deficientes são maltratadas aqui dentro. Não são tratadas com dignidade. É por isso que a UIRPOR parou. Parou a minoria, parou. Mas porque a gente está revoltado, a gente está cansado de tanta palhaçada de ser maltratado aí dentro. Durante a greve, a polícia foi chamada. Até o momento em que a nossa equipe de reportagem esteve no local, ninguém da empresa se pronunciou sobre o caso. Mas até o momento não. Até agora ninguém se pronunciou sobre o caso, mas o Ministério Público do Trabalho precisa entrar neste caso especificamente e apurar essas denúncias. E também levar segurança para esses trabalhadores. O trabalhador, no momento em que ele sai, se expõe dessa maneira aqui. Em que ele reivindica, em que ele exige melhorias. Quer dizer, é porque a situação já está complicada e ele já vem arrastando isso, já vem carregando esse peso nas costas há muito tempo. Então o que acontece? Nesse momento de protesto, em que o trabalhador acabou se expondo, é o momento também do Ministério Público do Trabalho entrar. Da Superintendência Regional do Trabalho entrar e dar segurança para esses trabalhadores, para que eles não venham a sofrer nenhuma represália. Isso é importante nesse momento. Eu vou ficar esperando aqui, olha, você que participou desse movimento, dessa greve, dessa paralisação, desse protesto, fique ligado. Há qualquer tipo de represália. A empresa não pode lhe demitir. Você tem um direito constitucional de greve. Isso é amparado legalmente. E se você, de alguma maneira, se sentir prejudicado ou ameaçado, você precisa falar. Fale mais uma vez, se pronuncie, vá ao Ministério do Trabalho, à Superintendência Regional do Trabalho, você precisa fazer alguma coisa. Porque o que não pode acontecer é o trabalhador. Ser exposto dessa maneira, imagina, Márcia Lasmar, uma mulher chegar, a vir na TV e dizer que sofre assédio moral. É constrangedor. Alguém só faz isso num momento de profundo desespero. De profundo desespero, Amaral Augusto, Ministério do Trabalho, já fica sabendo que a denúncia foi feita. Não espere nenhum comunicado oficial, porque vários trabalhadores já fizeram a denúncia e já se manifestaram. E é preciso, sim, que previdências sejam tomadas imediatamente para que cesse, de uma vez por outra, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, que também foi denunciado. E é gravíssimo que cesse qualquer tipo de represália contra esses trabalhadores. E quem vai comprovar, quem vai averiguar e investigar essas denúncias todas feitas nessa reportagem é o Ministério do Trabalho, Amaral Augusto. Exatamente, são 12h55. O espaço do programa da comunidade está aberto para que a empresa se pronuncie. Seria tão bom ouvir a empresa, algum responsável, né, dizendo algo, alguma providência a ser tomada em relação a esse protesto, porque ninguém vai à rua, ninguém paralisa a atividade, ninguém faz greve sem motivo. Essa é que é a verdade. Tem três motivos muito claros na reportagem. Um é reajuste salarial de 9,5%. O outro, os outros dois motivos, são os assédios moral e sexual. Isso precisa ser visto. O Ministério Público do Trabalho também precisa ficar atento. Os espaços, volto a dizer, do programa da comunidade, estão abertos para ambas as partes trazerem aqui as suas opiniões. 12h55, o que é, diretor? Podemos falar de Parintins agora? Então, na tela do agora, nós vamos trazer resultados de uma operação do Ibama, que terminou na apreensão de madeira ilegal, pelo menos 70 metros cúbicos de madeira ilegal, apreendidas. Quem traz os detalhes na tela é Tadeu de Souza. Olá, Tadeu! Amaral, Márcia, o escritório do Ibama em Parintins, acaba de fazer mais uma grande apreensão de madeira clandestina, oriunda do centro da floresta. São pequenas serrarias que operam clandestinamente, realizando derrubada de árvores, beneficiando madeira. E esta madeira, com certeza, ia para o estado do Pará, ia ser exportada sem a devida documentação, sem autorização para a derrubada. Estou aqui com o agente Salvador Leal do Ibama, ele que acompanha todas essas operações, essa fiscalização, vai nos dar mais detalhes. Boa tarde, Salvador. Quantos metros cúbicos de madeira foram apreendidos? Boa tarde, Tadeu. A quantidade de madeira tem mais ou menos 70 e poucos metros cúbicos de madeira, que está sendo transportada do interior, indo para a cidade sem nenhuma documentação, sem nenhum registro. que é o DOF, Documento de Origem Florestal. Aqui, em dinheiro, isso tem o quê, mais ou menos? Poxa, isso tem mais de 100 mil reais. Muito mais de 100 mil reais. Porque cada uma peça dessa, custa no valor de 200 reais um esteio. Que madeira é essa? IP. IP? O pau d'arco. O pau d'arco. Bom, é feito os procedimentos administrativos. Os procedimentos administrativos é apreensão e autodifração, que é a multa administrativa, os valores. E por metro cúbico, custa 300 reais por metro cúbico. Muito barato, claro. Muito barato. Mas a gente tem que fazer. Não pode deixar de fazer. E aí, na somatória total, dá mais de 70 metros cúbicos de madeira. A 300 reais? A 300 reais, né? É uma somatória boa. De Paritins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas suas informações. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa Agora também traz informações direto de Iranduba. A violência crescente no município e distrito de Cacau-Pireira é o mais perigoso. Traficantes se instalaram no local e nós vamos trazer tudo isso em detalhe. O que é, diretor? O que é, diretor? Muito bem, muito bem. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trazer todos os detalhes em uma reportagem especial. Nossa equipe foi até o distrito de Cacau-Pireira, ouviu as pessoas, o clima de insegurança e de medo que se instalou no local. Já, já, a gente volta trazendo todos esses detalhes no programa Agora. Música 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 Música